Alô velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje, no primeiro episódio do ano de 2022, eu quero te dizer que o canal Produzena vai mudar e junto com ele a vida também. O que eu quero dizer com isso? Logo depois da vinheta. Então, Felipe, primeira coisa, feliz ano novo, muitos anos de vida no aniversário, né? Feliz Natal, que é esse ano de 2022, agora terminando a pandemia, muitas coisas mudando. Eu acredito que muitas pessoas aproveitaram esse tempo todo para ressignificar coisas, para mudar, se transformar, melhorar, encontrar novos hábitos, novas coisas para se fazer. E eu também não sou uma exceção. Já há dois anos eu havia planejado me mudar. Por quê? Agora contando um pouquinho de mim, né? Aproveitando esse momento, esse primeiro vídeo do ano. Esse vai ser um vídeo diferente, tá? Só para te dizer, não vou te ensinar nada. Mas, querendo ou não, é um vídeo que para mim é importante, para o canal é importante. Então fica aí, escuta aí comigo o que eu tenho para te dizer. O vídeo que tu está assistindo hoje, eu estou aqui nesse escritório, no meu escritório. Mas nesse exato momento em que o vídeo saiu, eu não estou mais aqui. Essas minhas coisas todas não estão mais aqui. Eu estou em outro lugar, em outra cidade. Mas vamos chegar lá. Primeiro, há dois anos atrás, dois anos e meio na verdade, eu decidi me mudar. Porque o meu foco desde 2010 sempre foi o cinema. Eu vi que o meu caminho era o cinema, fazer filmes, fazer produções audiovisuais. E eu sempre caminhei nessa direção. Buscando fazer tudo o que tinha a ver com isso. Seja teatro, seja fotografia, seja cinema propriamente dito, seja edição, roteirização, atuação. Enfim, eu fiz tudo buscando me aprimorar a fim de um dia eu poder fazer cinema. Ser de repente um diretor. Eu gosto de dirigir, de lidar com pessoas, de orientar. E é uma função que tem muito a ver comigo. E eu vejo isso desde pequeno na minha vida. E eu comecei, na verdade, a partir desse momento em que eu vi que o cinema era o lugar onde eu queria chegar. O caminho. Um caminho para eu trilhar e ir no final, em algum momento. E aos poucos eu ir construindo e chegar nesse ponto que eu gostaria. E com isso eu fiz curso de publicidade. Estudei publicidade. Aprendi um pouco de marketing. Depois disso eu fui fazer eventos. Comprei a minha primeira câmera profissional. Que foi a minha câmera Canon. E com ela eu tirei fotos. Aprendi muita coisa assim sozinho. Na verdade, tudo que eu aprendi, 95% foi sozinho. Praticando, tentando, errando, indo de novo. E até eu chegar onde eu queria. Mas eu queria me aprimorar. Buscar mais conhecimento. E com isso eu vi que na cidade onde eu estou indo agora. Que é a cidade de Pelotas. Onde eu nasci, onde mora o meu pai. Lá tem uma faculdade chamada UFPEL. E eu, há dois anos e meio atrás, como eu falei, eu decidi ir para lá para estudar. E é o que vai acontecer? Não. Pelo menos não de início. Eu não sei como é que vai ser o futuro. Mas eu vou para lá para recomeçar. Para fazer filmes. Para encontrar uma equipe. Pessoas que tenham vontade de fazer filmes. E a disposição que amem fazer filmes como eu também gosto. Porque aqui na cidade onde eu estou. Tem pessoas que gostam de filme, de cinema. Que até ajudam aqui e ali. Mas nenhuma tem isso no seu coração. Nenhuma está disposta a ir até o fim. A construir, a fazer. A se engajar nisso. E eu sei que te inscreve no canal. Em Pelotas eu vou encontrar pessoas. Então se tu por acaso é de Pelotas. Por favor comenta aqui que eu preciso de ti. Precisamos. Vamos fazer coisas juntos. Vamos fazer filmes juntos que eu estou procurando a ti. Enfim, eu vou lá para isso. Para praticar. E para resolver coisas que aqui não tinham acontecido. Então, enfim. Esse é o resumo. Não vou dizer o próximo vídeo que vocês vão ver. Vai ser em outro escritório. Mas sim, eu estou construindo. Eu vou construir um novo escritório. Em janeiro. Ou seja, os vídeos que vão entrar em janeiro, fevereiro e talvez, bem provavelmente março. São vídeos que eu vou ter gravado aqui. Programados. Porque eu vou ter que viajar. Vou me deslocar. Eu tenho que construir. Eu tenho que solicitar a instalação de internet. Uma caçamba de coisa. Para eu poder finalmente gravar vídeos e começar a lançar vídeos. E aproveitando isso. Sobre o futuro do canal. A vinheta eu busco mudar todo ano. Já tem dois anos e meio. Praticamente quase dois anos e meio o canal. E a cada ano eu monto uma vinheta nova. Eu montei a vinheta inicial. A vinheta do ano seguinte. Que foi ali de 2021. Esse ano que passou. E eu vou montar uma nova vinheta. Mas quando entrar uma nova programação. Como eu estou ainda desenvolvendo isso. Eu quero criar um seriado. Que vai rodar aqui no canal. Eu quero trazer uma nova programação. E quando isso acontecer. Que provavelmente vai ser no meio do ano. Por julho. Aí sim eu vou elaborar uma nova vinheta. Vai entrar conteúdo novo e diferente no canal. Uma nova programação. Enquanto isso. Vai seguindo. Tendo um vídeo. Todo domingo. E aí a partir de abril. Provavelmente já vai ser um novo escritório. Já com uma cara e espaço a mais. Para o canal. E essa programação. Eu já adiantando para vocês aqui. É o seriado. Que eu quero fazer. Semana sim. Semana não. Vai entrar um episódio do meu seriado. Que mais perto vocês vão saber o nome. E ele vai ter. Eu já tenho a ideia de cinco temporadas na cabeça. O tema é de cinco temporadas. Às vezes vai ter doze episódios cada um. Então. Em dois anos e meio. Que vão ser. A cada semestre. Vai entrar uma temporada. Legal. Mais do que isso. Eu quero trazer. Vídeos falando sobre filmes. Eu não quero trazer crítica. Mas eu quero falar. E filmes. Na verdade. Alguns assim. Meio soltos. Mas outros. Eu vou fazer tipo. Uma playlist. Uma série. Por exemplo. Todos os filmes do Brad Pitt. E aí eu vou. Cada vídeo. Vai ser um filme do Brad Pitt. E a gente vai analisar. Praticamente a carreira dele. Cada filme que ele fez. Como ele foi. De repente. Algumas curiosidades. Enfim. E se vocês tiverem sugestões. E além disso. Eu vou manter alguns dos quadros do canal. O teste cena vai se manter. O pré-cena provavelmente. E aí o pró-cena vai se tornar. Esse seriado. Que eu falei. Mas tem outras ideias aí também. De trazer vídeos culturais. Da cidade onde eu vou estar. E o pós-cena. Eu acho que ele vai se extinguir. Então. Enfim. Mas se tu tiver sugestões. De vídeos. De tipos. De quadros. Que tu quer que tenha aí no canal. Por favor. Comente aqui também. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode fechar esse vídeo por aqui. A questão agora é mudar. É transformar. É buscar novas oportunidades. Novas pessoas. E é isso que eu estou buscando. Um recomeço. Novos espaços. Novos caminhos. Um crescimento. Um amadurecimento. Eu tenho certeza que eu vou encontrar por aqui. Onde eu estou. Acredito que logo. Também. Pessoas diferentes. Diferentes pra mim. Pra vocês. Todo mundo é diferente. Que aparecer aqui. Mas pra mim. Pessoas que eu nunca vi na vida. E que eu vou começar a inserir aqui no canal. Que eu creio que vai ser muito bom também. Isso é tudo pessoal. Muito obrigado por você gostei. Dúvidas. Deixem aí nos comentários. E te vejo no próximo episódio de Producena. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho